Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Olhos no Céu Informações importantíssimas a respeito do ciclone que está a caminho da região sul do Brasil E o estado que mais vai sentir vai ser o Rio Grande do Sul E no vídeo de hoje eu trago maiores informações a respeito desse fenômeno atmosférico que está preocupando muita gente Claro, antes de tudo eu digo que a preocupação é normal, mas não fique em pânico Realmente esse fenômeno vai levar muita precipitação, fortes rajadas de vento Principalmente para todo o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, região sudeste também Parte até de Minas também deve sentir um pouco as rajadas de vento Todo o Rio Grande do Sul vai ser impactado por esse fenômeno Mas não fiquem preocupados, só tomarem cuidado, evitarem também o alto mar, esse tipo de coisa Principalmente pescadores, enfim, evitar pelo menos nesses dias, a partir de amanhã, dia 12, dia 13 Por conta de naufrágio, provocado aí da agitação do alto mar Então são recomendações simples, procurar abrigo, esse tipo de coisa No meu ponto de vista, era para ser até cancelado até mesmo dia de aula Esse meu ponto de vista Mas dando continuidade às informações De acordo até mesmo com a própria Metsul, que inclusive eu canso de elogiar o trabalho deles Ciclone intenso terá vento acima de 100 km por hora e afetará vários estados Não só a região sul do Brasil, mas também um pouco da região centro-oeste, a região sudeste Então vários estados aí serão afetados por esse ciclone Que vai ter a sua atuação de forma mais intensa Repetindo a partir de amanhã, dia 12, quarta-feira, até quinta-feira, dia 13 E como sempre, eu deixo o link da Metsul aqui nas descrições Se você não é assinante, também sugiro assinar e se inscrever no canal da Metsul Eu já sou inscrito, como vocês podem observar Também é importante para ficarem por dentro das informações climáticas Faixa que vai do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro Deve ter vento forte pelo ciclone O vento mais intenso, acima de 100 km por hora Ocorrerá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina O ciclone extratropical intenso vai se formar sobre o sul do Brasil Nessa quarta-feira e avançar para o Oceano Atlântico na quinta Gerando chuva forte a torrencial em diversas cidades E ventania, que em algumas regiões, será muito forte a intensa Com rajadas que devem passar dos 100 km por hora Então, os locais mais afetados são os locais, são os litorais Principalmente o litoral do Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina Então, se você mora no litoral desses dois estados Então, você já sabe muito bem que serão as áreas mais atingidas A trajetória do ciclone Então, a partir da quarta-feira, amanhã, já bem cedo Ele já terá a sua formação bem no oeste do Rio Grande do Sul E daí ele vai se dirigindo para o Oceano Atlântico Então, na quinta-feira ele já vai estar bem distante Na noite de quinta-feira Então, o ápice vai ser desde amanhã Na quarta-feira de manhã Até quinta-feira à noite Então, muita precipitação Deve ter algumas localidades entre 100 a 250 mm de chuva Em algumas localidades Claro, risco de deslizamento de terra Cheia de rios É um risco de vida Falta de energia Então, tome realmente cuidado Aí, o pessoal é da região sul do Brasil Que, inclusive, eu tenho um carinho também Muito especial Inclusive, muitos inscritos aí São da região sul do Brasil Muito importante também Resumindo aqui informações para vocês Uma área de risco De vento a forte A intenso Então, toda essa área Não só vento, tá? Mas muita precipitação também Observem todo o Rio Grande do Sul Praticamente, Santa Catarina também Paraná Não vai ser tão atingido A não ser o litoral do Paraná São Paulo Rio de Janeiro também, né? Aqui na região Litorana do Rio de Janeiro Então, toda essa área Aí está propícia A forte rajada de vento A partir de amanhã Agora vamos dar uma olhadinha No No Vento Sky Então, como eu disse Maiores informações Vou deixar o link da matéria Fixado no topo Dos comentários E também nas descrições, tá? Vento Sky Programei para a tarde Por exemplo 16 horas 16 horas de amanhã Quarta-feira, dia 12 Fazendo a medida Uma medição, né? Da rajada de vento Então, no litoral do Rio Grande do Sul Podem ser registrados até 83 Quilômetros, né? A rajada de vento de 70 A 80 quilômetros Por hora Isso é muito E outra coisa, meus amigos Também é importante ressaltar A frente fria Também Está associada a esse fenômeno Vai potencializar ainda mais A precipitação Pronto Dando bastante zoom Eu Ainda estou no dia No dia 12 Quarta-feira Às 19 horas Fazendo a simulação Da rajada de vento Inclusive Que me preocupa bastante Observe, meus amigos Cruz alta Prognóstico indica A rajada de vento De 60 quilômetros por hora Passo fundo Essa área mais avermelhada 74 Deixa eu dar mais um 74 quilômetros por hora 80 90 Olha Realmente muito intenso Santa Cruz do Sul Enquanto isso Pelotas Já lá próximo Ao litoral São Lourenço do Sul Então A rajada de vento De 65 Quatro por hora Então Já mais próximo Do litoral A rajada de vento Até de Entre 90 A 100 Quilômetros Por hora Isso varia Tá Isso varia Isso varia Pode ser menos Ou mais Varia bastante Ainda mais é Uma situação De risco extremo Já em Criciúma Também Essa área avermelhada Indica forte A rajada de vento A entre lajes Essa área de De Campos novos Não vai ser tão atingido A rajada de vento Vai ficar mais No litoral De Santa Catarina E Chapecó Mas na região central Não vai influenciar tanto Tá Em azul Em verde Vai ter a maior parte De precipitação Saara em verde E Também forte A rajada de vento Bem em Chapecó Tá Essa área de Curitiba Dá mais um Vamos lá Pronto Pronto Então Piracuara Essa área De Curitiba Piracuara São José dos Pinhais Essa área Também Poderá ter forte A rajada de vento Áreas ali Próximas Do litoral Agora subindo Para a região Para a região sudeste Afasta Afasta um pouquinho Aí vemos Santos Itanhaém Sempre tive dificuldade Para falar esse nome Itanhaém Então Essa área aqui Também A rajada de vento Como eu disse A área Áreas litorâneas Serra também Angra Friburgo Petrópolis Enfim Então Vamos aguardar Esse fenômeno Dia 12 Vamos para o dia 13 Dia 13 A coisa é capaz de ficar Mais intensa Então meus amigos No dia 13 A situação Acho que ela muda Um pouco de figura Parece um dia 13 Que vai ser o ápice Programei para o dia 13 Na quinta-feira Por volta Das 19 horas Então observe aí Que a rajada de vento Elas aumentam Ainda mais Só que mais Para a Santa Catarina Então dia 13 Parece que a situação Vai ficar Mais intensa Para a Santa Catarina Porque conforme ele avança Em sentido Do continente Para o mar Ele vai subindo um pouco Então a Santa Catarina Florianópolis Temos Criciúma Essa área ali Vento de 80 km por hora Então Se eu correr do jeito Que está esse modelo Do vento Sky Essa área mais escura também Rajada de vento Até de 135 km por hora Em Joinville Se eu correr do jeito Que está aqui Realmente pode causar Um monte de problemas Tá Bom Não vou estender muito o vídeo Eu espero que vocês Tenham entendido As informações Vale a pena Até fazer uma live Sobre isso Mas eu estou com muito pouco tempo Mas eu acho que deu Para vocês entenderem Então fiz o prognóstico De amanhã Dia 12 E Quinta Dia 13 Porém dia 13 Parece que vai afetar Mais Santa Catarina E alerta também Para alta Precipitação Risco de alagamentos Extremos Até mais Qualquer uma outra Informação extraordinária Eu faço um vídeo E aviso vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau